Que passarinho é aquele que no ar faz ameaço? Com o bico pede beijos, com as asas pé de abraços, lindo ramo verde escuro. A casa dos passarinhos é ali onde anoitecem, pois adornecem raminhos. Pois há dois nesses raminhos, são criados ao ar puro. A casa dos passarinhos, lindo ramo verde escuro.